Salve, rapaziada! Nesse vídeo aqui, cara, a gente enfrentou o Smiley Killer Boss lá que eu falei pra vocês que eu ia estar enfrentando E, bom, eu tô aqui no comecinho do vídeo só pra dar um salvezão pra galera mesmo e fazer a introzinha porque não deu tempo, cara Eu tava gravando um outro vídeo e daí ele spawnou do nada Então, bom, se você gostar, deixa seu like, sua inscrição e ativa o sino aí pra estar me ajudando muito, cara O link do Discord vai estar na descrição e bora bater uma metazinha aí de 150 likes, beleza? E 30 comentários, tranquilo? Será que vocês podem me ajudar, cara? Eu vou ficar aí muito grato E, claro, que eu queria agradecer já ao membro do meu canal aí, que eles são brabíssimos Que é aí o Nog, o Pedrinho, o Matheus Santos, o Sukuna e o Kino Sério, muito obrigado do fundo do meu coração, cara, vocês são brabos demais Se você quer um salvezinho aí no começo do vídeo, só se tornar membro aí, precinho de banana, 3 conto, beleza? Isso já vai estar me ajudando e vai estar me ajudando muito E, rapaziada, voltando pra cá, cara, que boss incrível, velho Na moral, que boss da hora, eu curti muito estar enfrentando ele aí E eu também queria dar um aviso, tá, rapaziada? Desculpa eu não estar respondendo nos comentários É porque 3 vídeos por dia tá muito puxado pra mim Mas eu vou fazer o possível pra estar respondendo a maioria dos comentários hoje Assim que eu terminar esse vídeo, tranquilo? E eu também quero mostrar aqui pra vocês, rapaziada Aqui aonde fica o... o... o castelo, né? Onde que eles spawnam, porque eu não mostrei muito bem Eu já tava lá e eu quero fazer só essa partezinha aqui mostrando também Bom, rapaziada, eu vou pegar o barquinho aqui e a gente vai pra lá, beleza? E aquela ilha ali é onde vocês podem estar vendo, tá? A gente sai aqui da onde que a gente spawna aqui, né? Na ilha inicial ali no porto E a gente vem vindo pra cá, é bem pertinho, tá? Vou mostrar pra vocês o castelozinho ali Inclusive, galera, saiu um vídeo aonde que eu falo aí Aonde que você acha o Sea, ó O Kraken, beleza? Aqui no Second Sea, é tranquilo? Bom, a ilha do Kraken aqui lá dali Se você quiser ver um vídeo aí mais detalhado Eu já postei ele aí Falando aí sobre o Kraken Mostrando as skills dele Como é que é enfrentar Onde você acha ele aí, tudo mais Então, só aí Dá uma olhada nesse vídeo, beleza? A gente já tá chegando aqui Eu ia dar um corte, mas Acho que a gente nem precisa, tá ligado? Porque aí já chegamos, cara Já chegamos É nessa ilhazinha aqui, nesse castelinho Na verdade é uma fábrica, cara Eu não sei por que que eu tô falando castelo É uma fabricazinha aqui, beleza? Um laboratóriozinho A gente vai pegar aqui, ó E vai tá subindo aqui, rapaziada A gente vai pegar Tranquilo? E bom, é aqui, rapaziada E daqui eu vou deixar aí No vídeo rolando, beleza? Porque como eu disse Eu já mostrei essa parte aí no vídeo lá Enfrentando ele e tudo mais Então, fica aí com o vídeo aí E muito obrigado aí pela sua atenção Beleza, rapaziada? Como vocês podem tá vendo aqui, cara A gente tá derrotando aquele boss Que eu falei, o Smiley Bom, galera A gente já vai direto Eu pulei a parte da intro Porque ele só spawnou Não me pergunte, tá? Ele só spawnou Tava no servidor, ele spawnou Então, lá depois Eu vou fazer uma parte separadazinha Tranquilo? Ai, ai, ai Mano, eu tô tomando muito dano Pra tá aí fazendo a intro Beleza? Enquanto isso Bora enfrentar esse boss, mano Que caraca Que boa da... Nossa, meus amigos Eu tô tomando muito dano, velho Beleza, beleza, ó Toma, toma, toma Não, não, não Soca o pacaco Nossa, tá pegando de qualquer jeito Beleza, beleza Beleza, ó Vamos usar o X E... Dá, ele usou o X aqui Nossa, usa o X Beleza, beleza, rapaziada Mano, ele não tá tomando... Cara, eu acho que ele não tá tomando dano Porque tem eu aqui Que é bem fortezinho, né Nessa ponta Tem aqui o cara com aquela espada limitada Que eu esqueci E tem o mana ali, velho Com a Dragon Se minha vida descer muito Eu vou ter que correr, galera Não quero aí Tranquilo Eu vou tentar manter uma distância Nossa, olha isso daqui É a primeira vez Eu enfrento nesse boss E ele tá bem... Mano, tá bem daorinha Nossa, eu vim pra cá E é pior Eu não vou pra lá, não, rapaziada Eu não vou mesmo Nossa, ele desbugou Ah, volta pra trás Volta pra trás Beleza, 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 beleza Beleza Nossa, a Gomo consegue tá empurrando ele Se vocês repararem aqui, ó Nossa Beleza, a gente pode empurrar ele aqui de novo, ó Toma Não, ali ele ficou bugado Cara, será que é a minha Gomo Que tá bugando ele dentro da parede? Porque se reparar, ó Ele tá ali na parede Nossa Ah, ele não tava na parede Era o Haki, ó Beleza, ó Toma Empurramos ele um pouco Nice, nice Fica no cara aí, ó Calma, calma, galera Calma que a gente... Que que é isso, velho? Rapaz Que bicho roubado, mané Nossa senhora, galera Nossa senhora, rapaziada Calma, calma, calma Calma, galera Calma Nossa, velho Que dano é esse, cara Será que eu consigo tirar uma printzinha? Nossa, acho que nem vai dar tempo De eu tirar uma printzinha ali Pra botar na thumb, cara Deixa eu ver assim Deixa eu ver se eu consigo tirar assim Não, não vai ficar muito legal, não Depois eu faço uma thumb ali Nossa, velho Que isso, rapaziada Mano Esse bar tá muito daorinha Porque aparentemente A gente tá bugando ele dentro da parede Não sei se é isso daí mesmo Mas parece muito Que a gente tá aqui Bugando ele dentro da parede Rapaziada Se foi isso daí Ah, que bom Eu acho Beleza, beleza Acertamos isso daqui Vamos acertar Nossa, aqui não pega Aqui não pega Aqui não pega Sai, sai, sai Meus amigos Calma, calma, calma Beleza, acertamos aqui Vamos manter um pouquinho de distância Ele vai bater, ó Sabia que ele ia bater, cara Eu sabia Deixa eu tentar pegar uma printzinha Aqui, ó Nossa, peguei a printzinha Beleza, é isso, é isso, é isso Ai, 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 toma, toma socão dele ali Beleza, ainda bem que a gente tá com o PVP desativado, se não, nossa, se bem que tá todo mundo na área, né Mas sei lá, ó, ó, aqui pega, aqui pega, não precisa estar tão próximo Nossa, pega o dele também, né, interessante, toma Ai, 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 cara, não tô te batendo, mané, toma, toma, beleza, beleza Eu tô mais preocupado com a print do que com o boss, eu acho que não vai me dropar nada, não Ih, é um andando, é um andando flutuando Mano, será que eu consigo fazer isso aqui com o X também? Acho que não, né, acho que, é, com o X não dá Mas com, mano, com o V dá, velho, interessante, eu não sabia disso Cara, todo mundo morreu, só tem eu Ih, caiu, ah, bobão Ele sobe, ele sobe, ó Eu tava felizão aqui, mané, caiu, bobão Mas não, ele sobe, ele sobe, vai ativar isso aqui Cara, esse hack mais me buga do que me ajuda Temos só mais uma print aqui pra ter certeza Agora vai, agora vai, nossa, aqui dá muito dano Ai, 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 não, sai dele, sai dele, sai dele Beleza, beleza, agora vai, agora vai É isso, rapaziada, pegamos alguma coisa? Pegamos foi a nada, né Mas tem mais alguma coisa aqui? Eu não sei, eu lembro que falava que tinha que fazer mais alguma parada, né Clicar no botão vermelho Deixa eu ver aqui se eu posso clicar nesse botão vermelho Era isso daqui? 15 de LP Não, ué, é interessante não, né Tipo, eu não entendi Falava que tinha que clicar no botão vermelhozinho ali Mas, aparentemente, não aconteceu nada não, viu, rapaziada? Será que tem um botão por aqui? Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma... Bati no cara sem querer, ainda bem que a gente tá na área Deixa eu ver, galera, se tem mais alguma coisa por aqui Porque eu não entendi muito bem Tipo, lá no bagulho eu dizia que Ah, você pode clicar no botão vermelho e tal Aqui é pra botar a fruit, né Aqui a gente coloca lá a fruit Só que a gente não pegou Eu não sei se alguém ali pegou pra cá Porque eu quero ver também se tem mais alguma coisa pra cá, galera Será que tem mais alguma coisa pra cá? Não, acho que a gente não pegou Provavelmente a gente precisava de alguma coisa pra pegar E a gente acabou aí não pegando, beleza? Bom, eu tava aqui pra fazer um vídeo do Kraken E acabou que spawnou esse boss E aí, a gente não pegou Então, é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou fazer aí a parte da intro separado, tranquilo? Se vocês gostaram, deixa seu like, sua inscrição E ativa o sino pra tá aí me ajudando, beleza? O link do Discord vai tá aí na descrição E metazinha de 150 likes aí E 20 comentários Se quiser dar sugestão e me falar Por que que eu não consegui fazer o negocinho ali Vocês falam ali, beleza, rapaziada? Bom, é isso Muito obrigado, valeu Fui, até a próxima e tchau Mal kızım tudo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.